Música Fala galera, do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal E mano, isso fazia tempo, cara, que eu não falava do Apex Legends Mobile, ou pelo menos não de coisa relevante Pra vocês terem ideia, a última vez que eu trouxe uma gameplay dele foi no dia 24 de setembro Então de fato, tem muito tempo que a gente testou o jogo pela última vez, né E eu sinceramente quero jogar o jogo, quero testar ele, quero uma confirmação de data E aparentemente é o que a gente tem pra falar no vídeo de hoje, tá Mas deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você chegou a partir desse vídeo aqui, a partir dessa notícia Tem muito vídeo a respeito do Apex Legends Mobile, porém a gente fala de assuntos variados, tá De tudo que é jogo sendo lançado pra mobile com grande potencial de sucesso, a gente tá citando aqui nos vídeos Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder os vídeos que vão sair aqui no canal de hoje em diante, tá Mas vamos lá, galera, vocês devem ter visto aí no título sobre data de lançamento e algo do tipo E talvez vocês estejam boiando no que tá acontecendo Basicamente, aconteceu uma beta privada do Apex Legends Mobile E sabe quando a gente vai testar um jogo, seja ele em beta ou até no lançamento final mesmo Que assim que a gente faz o login, aparece meio que uma notificação logo na tela Assim que a gente faz o login, pra poder falar dos eventos que estão rolando Ou de baú novo que chegou, da novidade que chegou na atualização ou algo do tipo Pois então, vários jogos tem isso e com o Apex Legends, esse foi o maior erro que eles fizeram E que meio que vazou muitas informações em relação a Soft Launch, em relação ao lançamento do jogo também Eu fiquei sabendo dessa novidade através do perfil do Twitter, o Sunleak Sherry Se vocês quiserem ver, o link tá aqui abaixo na descrição, vou usar ele como fonte, tá Tem imagens que eu traduzi pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês São duas imagens, porém aparentemente uma é um complemento da outra, tá A primeira diz o seguinte, ó O progresso da conta e os itens desbloqueados ganhos durante o período de Soft Launch Serão redefinidos antes do lançamento do jogo Todos os itens comprados durante o período de Soft Launch usando a moeda do jogo Serão convertidos em moeda do jogo, de um valor equivalente e disponível em sua conta no lançamento mundial do jogo Como um símbolo de nosso agradecimento aos testadores do Soft Launch Você recebe um bônus extra de 25% na moeda do jogo creditado em sua conta Além disso, a skin de lenda obtida no final do Battle Pass será transferida do Soft Launch para o lançamento Aí na segunda imagem dá uma continuidade a tudo isso, falando o seguinte, ó Embora os preços dos itens possam mudar entre o lançamento parcial e o lançamento Seu poder de compra será preservado e melhorado, já que você recebe o bônus de 25% na moeda do jogo A moeda do jogo, incluindo o bônus de 25% e a skin da lenda do passe de batalha estarão disponíveis para coletarem sua conta quando o jogo for iniciado Observe que você deve usar a mesma conta usada para o Soft Launch ao iniciar o jogo para acessar esse conteúdo Durante o período entre o final do Soft Launch e o lançamento do jogo, a moeda comprada não estará disponível O lançamento parcial está programado para terminar em 17 de maio e o lançamento está programado para acontecer em 31 de maio Essas datas podem flutuar com base nas restrições de desenvolvimento Então são essas as notificações dentro do próprio Apex Legends nessa beta privada que entrega muita informação A primeira delas que a gente vai meio que analisar aqui é a data de lançamento da Soft Launch Porque fica um tanto quanto vago, porque eles falam a data de final da Soft Launch Que eles chamam de lançamento parcial, que está programado para terminar em 17 de maio Porém, por mais que a gente saiba quando vai terminar, em nenhum momento a gente fica sabendo quando que vai começar Então é uma questão que a gente precisa deduzir, que a gente precisa teorizar e pensar um pouco Porque já tem gente falando que essa Soft Launch vai acontecer já agora no meado de janeiro E vai terminar no dia 17 de maio Só que eu duvido muito disso, cara Porque assim, eu testei todas as betas que podiam ser testadas Menos as betas privadas, que aí não tem como a gente ter acesso Até porque a gente não fica nem sabendo quando que vai acontecer A gente só fica sabendo depois que aconteceu, tá ligado? É negócio nesse nível aí Mas nas betas que eu testei, o jogo não ficou disponível durante esses períodos de teste Por mais de um mês, tá ligado? Geralmente era ou um mês ou pouco menos do que isso Para vocês terem ideia, a última beta que aconteceu, por exemplo, aqui do nosso lado, né? No Peru, se eu não me engano, na Venezuela, cara? Não lembro exatamente Ficou disponível do dia 24 de setembro até o dia 13 de outubro Que dá uma duração aí de 19 dias para essa beta Que querendo ou não, é algo como uma soft launch Já que ficou disponível naquela região durante esse período de tempo, tá ligado? E soft launch é isso É quando o jogo sai para diversas pessoas de um público em específico de algum país Em certo período de tempo Aí serve para os desenvolvedores testarem o jogo antes do lançamento final Então é assim que acontece, tá ligado? Então eu acredito que eles não durariam muito mais do que isso Com essa soft launch aí Que vai acontecer no início agora de 2022, não Por isso que eu chuto Mas é claro, é apenas um chute Que esse lançamento dessa soft launch Deve acontecer aí no meado ou no final de fevereiro Aí teria ou um mês ou pouco menos de um mês Para eles testarem essa soft launch Aí a partir do dia 17 Eles finalizam essa soft launch Aí dar aí um prazo de 13 dias Na verdade de 14 dias Para o lançamento do jogo Que está programado para o dia 31 de maio Aí a gente já entra, né? Nesse assunto do lançamento Porque assim, eu já trouxe vídeos aqui para vocês Onde em conferências anteriores A EA barra Respawn, né? Já que a Respawn é um estúdio da EA Ela confirmou que o lançamento do jogo Estava previsto Ouçam bem, previsto Para o ano fiscal de 2022 Seja em algum momento do meado Ou no final do ano fiscal de 2022 Que começa ou começou, né? Em março desse ano de 2021 E termina em março de 2022 E o propósito era de lançar o jogo No máximo em março de 2022 Aí você me pergunta Poxa, se a gente já tinha essa informação Oficial de uma conferência da EA Por que que agora já mudou os parâmetros? Porque agora a data que temos É o dia 31 de maio Pois então, galera Desenvolvimento, cara De jogo, principalmente Não é aquela coisa que a gente pode cravar um dia E com certeza, 100% Essa coisa vai se concretizar no final Tá ligado? Isso acontece ainda pior Pela época que estamos Pandemia Muitos desenvolvedores Muitos desenvolvedores tendo que desenvolver Certas coisas podem sair E eu espero que eles tenham tido esse tempo Para poder evitar que o lançamento seja desastroso Como foi o lançamento do PUBG New State, por exemplo Que tudo aparentava estar 100% perfeito Mas no final das contas O jogo foi lançado E tendo que ficar offline Poucas horas depois do seu lançamento Porque o servidor não deu conta de todo mundo Tá ligado? Um negócio nesse nível aí Então eu espero que o mesmo não aconteça com Apex Legends Mobile Então se precisar de mais tempo Que eles tenham Para evitar que coisas como essas aconteçam, né? Mas é claro que por último A gente precisa citar Nem que rapidamente A respeito Desses bônus que a gente vai ganhar De tudo que a gente vai perder Ou que vai continuar na nossa conta Pós término da Soft Launch Início do lançamento global do jogo, né? Onde eles falam que todos os itens Comprados durante o período de Soft Launch Usando a moeda do jogo Serão convertidos em moedas do jogo De um valor equivalente E disponível em sua conta no lançamento mundial E que como um símbolo do agradecimento Aos testadores do Soft Launch Geral que testou o jogo, né? Que testaram o jogo na Soft Launch Vai receber um bônus extra de 25% Na moeda do jogo Creditado na conta E a skin da lenda Obtida no final do Battle Pass Será transferida do Soft Launch Para o lançamento, né? Então a galera vai ter aí Essa bonificação Por ter testado o jogo na versão final Mas restam dúvidas Porque assim É questão de interpretação Por assim dizer A questão dos 25% Não é nem muito complicado de entender Até porque eu imagino que vai ser assim, ó Quando eu for comprar Sei lá Um pacote de mil moedas Ao invés de eu ganhar Apenas as mil moedas Que eu gastei Para poder comprar Eu vou ganhar 1250 Mais mil Que eu estou comprando Mais 250 Responsável pelos 25% De bônus Né? Ou seja Se eu comprar mil 25% A 250 Então eu vou ganhar no total 1250 Então eu imagino Que essa bonificação, né? Esse bônus De 25% Vai funcionar dessa forma Porém A questão da skin de lenda Obtida no final do Battle Pass Que eles dizem Que serão transferidas, né? Do Soft Launch Para o lançamento Eu não entendi muito bem Como que vai acontecer Eu não sei se a galera Que comprar esse Battle Pass E ganhar a skin Vai continuar com a skin Mesmo no lançamento Ou se a galera Que testou Só de testar Independente se vai comprar Ou não Esse Battle Pass Vai ganhar Essa skin Que estava disponível Durante a Soft Launch Mas é isso aí, galera Esse é mais um vídeo do canal Que se prolongou Mais do que eu esperava Mas deixa o like Aqui no vídeo Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo